Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama. Em momentos como um diagnóstico de câncer tão sensíveis e delicados na vida de uma mulher, o dinheiro não deve ser mais um problema com o qual ela precisa lidar. Por isso, a gente vai trazer hoje aqui relatos reais de quem venceu essa doença e ainda tem ensinamentos valiosos para dividir sobre como o planejamento financeiro pode ser um aliado até em momentos difíceis como esse. Vem com a gente? Bem-vindas e bem-vindos, principalmente bem-vindas, porque hoje a gente vai falar, dentro dessa campanha toda de Outubro Rosa, sobre como o planejamento financeiro também pode ser um aliado para quem está enfrentando uma doença como o câncer de mama. Vamos fazer a nossa parte também para contribuir com algumas dicas valiosas para quem estiver aí passando por um momento tão delicado ou então tem alguém conhecido, por isso a gente trouxe casos reais para contar para vocês. E por isso que a Vivi Ferreira está de novo aqui com a gente. A Vivi que é planejadora financeira, que já participou do Investidor em Foco. Boas-vindas, com um grande agradecimento por você estar aqui hoje, Vivi. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com essa pauta hoje. Não é? É uma conversa diferente da última que a gente teve, né? É. Duas últimas. Duas últimas, é verdade. Nossa, minha memória me traiu agora. Tudo bem contigo, Ana? Tudo ótimo. Um papo muito sério. Eu acho que a gente vai sair daqui com dicas valiosas, Vivi. Obrigada mais uma vez. Bom, vou trazer aqui um contexto. A Vivi, ela enfrentou duas vezes o câncer de mama. E depois de todo esse processo, reuniu inclusive num livro o relato dela para dividir com outras pessoas. E a Vivi trabalha com finanças, planejamento financeiro, então entende muito bem ali no detalhe o quanto isso pode ser valioso na hora que a pessoa precisa de fato do dinheiro numa emergência como essa quando ela aparece. Vivi, eu queria que você contasse um pouquinho de como isso aconteceu com você, da sua história, para a gente também depois entrar mais nessa parte do planejamento financeiro, porque sei que é difícil misturar dinheiro com saúde, né? Parece que é uma conversa que não combina. E é claro que quando a gente fala de uma doença como o câncer, a saúde é a coisa mais importante, o tratamento é o mais importante. Mas a gente se olhar o contexto todo da vida de alguém e sabe que quanto menos problemas ela tiver adicionais, mais forte ela vai estar para enfrentar um momento desse, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu relato para dividir com quem está nos acompanhando. Lógico. Bom, eu tive o diagnóstico do câncer de mama, eu tinha 35 anos, era casada, minha filha tinha 3 anos e foi um desafio muito difícil. Como que foi primeiro esse diagnóstico, né? Eu senti um nódulo no meu seio, no autoexame e aí fui no médico. Eu já estava com a consulta marcada para ir no médico para começar a fazer os exames, porque a minha mãe também teve câncer de mama. Então com 35 anos eu já ia fazer a mamografia. E aí, enfim, eu senti um nódulo, já falei com o médico e aí fui fazendo uma série de exames até vir o diagnóstico ali de fato, né? É um período, durou, sei lá, uns 20 dias que pareciam, alguns anos, né? Acredito. E aí veio o diagnóstico e rapidamente aí eu já fui para uma cirurgia, está fazendo agora, já primeiro de outubro, vai fazer 15 anos, né? Que eu fiz a cirurgia. Nossa, caramba, bem em outubro, né? Bem em outubro. Na época não tinha quase nada de outubro rosa aqui no Brasil, né? Era bem pouco, foi 2008, nos Estados Unidos já tinha um pouco mais, mas aqui era ainda bem incipiente. E aí eu fiz a cirurgia, fiz mastectomia bilateral, já com prevenção por causa da idade, né? Que eu era 35 anos, nova, né? Então como prevenção. Cirurgia, quimioterapia, perda de cabelo. Usei uma peruca bem bonita na época. E depois radioterapia e mais aí alguns tratamentos, né? E aí foi durante também ao tratamento que eu percebi que o meu casamento não estava legal. Então assim que terminou o tratamento, ainda estava careca quando eu pedi o divórcio. E aí depois, e aí assim, né? Muitas coisas a gente vai ainda falar mais sobre isso, né? E aí depois, quase 5 anos depois, eu tive o segundo diagnóstico do câncer na mesma mama, né? Fazendo os exames de acompanhamento. Aí a gente pegou um segundo tumor ali, bem pequenininho, bem no começo. De um segundo tipo. E aí também foi muito difícil perceber que todas as mudanças que eu já tinha feito na minha vida não trouxeram a cura definitiva. Foi ali um baque, falar, nossa, mas por que de novo, né? O que que eu fiz ou o que que eu não fiz, né? O que faltou pra ter essa cura? Enfim, lógico, não depende só da gente. Mas aí ali foi bem difícil, né? Esse segundo diagnóstico. Aí de novo cirurgia, quimioterapia. Radioterapia não, porque a gente não faz duas vezes no mesmo local. Então só quimioterapia de novo. Perda de cabelos, não usei peruca, daí usei lenços bem coloridos, né? E durante o tratamento eu comecei a escrever pra me ajudar. Tirar todas as dores de mim, colocar no papel. E quando tava terminando o tratamento que eu comecei a... Daí tive pessoas próximas também com o diagnóstico. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas também que passavam pelo diagnóstico. No primeiro câncer, a hora que terminou eu não queria nem saber, né? Eu queria ficar livre daquilo, não queria mais falar do assunto. No segundo daí foi diferente, né? Daí eu já comecei a falar mais, comecei a... Realmente tive a vontade de ajudar pessoas. E aí foi mudando muitas coisas na minha vida. E Vivi, me conta uma coisa. Você já era planejadora nessa época? Você já trabalhava? Eu já trabalhava com investimento, já. E como é que foi, até pra gente trazer aqui pra nossa pauta, eu imagino que você, uma profissional da área, naturalmente nós que trabalhamos com isso, a gente já tem uma consciência diferente a respeito da vida financeira, de uma maneira geral. Mas, isso afetou as suas finanças de alguma maneira? Como é que você estava organizada ali? Primeiro se afetou e como é que você estava organizada? Ou como você precisou se organizar pra passar por essa fase? Então, eu tinha feito minha mudança de carreira fazia pouco tempo. Porque eu era engenheira, trabalhava na área ambiental e mudei pra área financeira. Então, eu já estava com planejamento financeiro pra esse período dessa nova carreira. Então, eu tinha reservas financeiras, tive, enfim, a família também, minha mãe, enfim, também me ajudou. Mas eu tive, porque eu fiz a cirurgia, paguei o médico particular, né? Porque por mais que o plano de saúde cobre, hospital, cobre uma série de coisas, cobre até o médico, né? Mas não necessariamente você quer fazer com o médico do plano. Quer fazer com o médico. Com o médico da sua confiança. É, porque eu fui em dois, três médicos. E cada um tem uma abordagem diferente, uma cirurgia diferente, né? Então, eu fiz com o médico particular, paguei com... Tinha esse recurso. Depois da cirurgia, um monte de fisioterapia que você tem que fazer pro braço voltar ao movimento e tudo, né? Então, são várias despesas. Tem remédios. Na época, eu tinha alguns remédios importantes pra usar durante a quimioterapia, que não eram cobertos pelo plano. Eram caríssimos. Na época, era 500 reais, um comprimido, né? Então... Mas que mudava tudo. A quimioterapia, com aquele remédio, era outra coisa. A gente tinha muito menos enjoo. Então, tinham vários custos adicionais, né? Então, só o plano de saúde não resolve tudo. A gente precisa ter essa reserva. E eu também tive... Eu continuei trabalhando com ritmo menor, mas não parei. Mas aí, eu também tive a sorte de fazer parcerias. Na época, eu trabalhava como assessora de investimentos. E eu fiz parceria com um planejador financeiro que me indicava clientes. Então, mesmo doente, indo menos, eu tinha clientes novos, porque ele me indicava. Então, isso foi super importante também naquela etapa. Mas, infelizmente, isso não é a realidade de muitas mulheres, né? Como é que você vê, assim, até a sua experiência? Primeiro, com esse assunto, que eu acredito, né? Que as pessoas te busquem pra até entender como foi a sua história, seguir o mesmo trajeto, pedir um conselho. E você, como planejadora, talvez tenha clientes que tenham passado por uma situação como essa, não é a realidade de muitas mulheres, infelizmente, né? Não, não é a realidade, né? Eu recebi, depois, até depoimentos de pessoas, de mulheres me dizendo, olha, eu gostaria de fazer, te pedir um divórcio, mas não posso, porque eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho reserva. E se sentiam ali, obrigadas a ficar, né, num relacionamento infeliz, porque não tinham recursos financeiros, não tinha uma autonomia financeira pra dar esse passo, né? E também, né? Então, isso é uma realidade bem difícil, mas hoje em dia, né, a gente, no planejamento, eu tenho muitas mulheres que tiveram também o diagnóstico e que me procuram, né, pra, acho que, por essa empatia, mas também eu sempre olho pras minhas clientes com esse olhar, olhando pra essa prevenção também. Ah, isso que a Ana falou, que você estava relatando, a Ana mesmo apurou um dado, né, 70% das mulheres que são abandonadas pelos companheiros durante o tratamento, né? Queria entender um pouquinho de você nesse sentido de um momento com tantos desafios pra uma mulher que ela está tão vulnerável, tão fragilizada, com medo do que pode acontecer, a questão do planejamento financeiro, de uma organização financeira, ela afasta quais tipos de problemas na sua visão? Porque você mostrou que você conseguiu trabalhar um pouco. Tem pessoas que precisam se afastar, tem pessoas que o tratamento impacta tanto que não conseguem, tem toda uma questão no entorno da mulher que não para porque ela vai tratar. e naquele momento entendo que a pessoa quer somente focar na saúde dela, né? Então, de que maneira o planejamento, ele tenta, de certa forma, amenizar um pouco do sofrimento da pessoa e ajudar que ela consiga focar na sua saúde? Sim. Então, o planejamento financeiro é fundamental pra trazer esse foco pra saúde. Porque às vezes a pessoa não consegue trabalhar ou não pode, né? Ou prefere não trabalhar, tem um trabalho que não dá pra você só diminuir o ritmo. Ou é aquilo ou zero, né? Ou é tudo ou é nada. Então, tem trabalho que não permite essa redução. Então, aí a pessoa tem que se afastar. E também tem o risco de quando ela retorna o trabalho depois, tem, já vi muitos casos, a pessoa depois de um tempo ela é demitida também, porque, enfim, ela ficou afastada, não sei, por diversos motivos, preconceito também, mas tem casos, né? Já vi casos acontecerem. Então, o planejamento financeiro, ela ter uma reserva financeira, um cuidado, um planejamento, uma reserva de emergência, né? Pra imprevistos, reservas para cuidar dos filhos, né? Pra lidar com os planos ali da família também como um todo, é fundamental. ter uma proteção, né? Tem seguro de vida com cobertura de doença grave. Esse é fundamental, porque daí numa situação de um diagnóstico, o seguro paga um recurso pra poder lidar com aquela, aquele tratamento, né? Com aquele cuidado naquele período sem preocupação. Então, faz toda a diferença, né? É uma mão amiga, né? num momento assim, né? É, eu acho que de tantas variáveis que você tem que lidar e que elas são incontroláveis, porque é como você falou, você precisava de um medicamento adicional pra você se sentir melhor, tem pessoas que ficam muito apatidas, tem pessoas que rejeitam, né? O tratamento. Ou seja, tem tantas variáveis que a gente não consegue controlar, essa é uma variável objetiva que a gente pode cuidar dela, né? De maneira preventiva, pra que isso seja um problema a menos e é um problemão a menos. Sim. É, porque como você falou, né? Você tinha plano de saúde, não é a realidade de tanta gente. Ou é a realidade das pessoas terem plano de saúde que não cobrem determinados tratamentos. Por isso que a gente sempre fala que a importância de você ter um portfólio de produtos que te atendem várias, com vários benefícios. O seguro de vida, pra ser usado em vida, você ter um bom seguro de saúde, porque pese o fato que isso é muito caro pro orçamento de muitas famílias. Mas, sem dúvida nenhuma, o mínimo de organização financeira ajuda a ser um elemento a menos pra ter que lidar numa situação em que, como você falou, né, Renata? As pessoas querem focar tanto na família, na cura, no tratamento, que acaba se perdendo. Agora, o dado, né, que a gente colocou aqui, ele é surpreendente. A gente viu mais recentemente algumas mulheres, né, muito públicas, passarem por isso. E é, assim, é chocante, né? É, é chocante, porque o tratamento, né, realmente existe esse dado, né? Muitas mulheres, né, perdem seu parceiro, aí eles não suportam lidar também com o tratamento, talvez, né, no momento que ela mais precisa, né? Então, o tratamento é longo, é difícil, né, ele é crítico, ele é restritivo também, tem uma série de coisas que você não pode fazer durante o tratamento, porque tem, na quimioterapia, baixa a imunidade, então você tem um risco muito grande de pegar qualquer infecção. E se pegar, você tem que ir correndo pro hospital, porque vai tomar o seu organismo muito rápido. Então, tem uma série de cuidados, né, que precisam ser tomados durante o tratamento. Então, infelizmente, esse dado, 70% é alto e já faz tempo que é esse dado, né? Esse 70% veio de uma pesquisa recente que saiu em abril da Associação Brasileira de Mastologia, foi publicada em abril de 2023. Nossa, é muito recente. Agora, trazendo um pouco essa conversa pra o cenário de quem é surpreendida com o diagnóstico e não tem esse planejamento bem feito, você tem dicas pra uma pessoa que tá nessa situação? Porque entendo que, talvez, bata um certo desespero, porque, e agora? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou sustentar minha família? Se ela divide conta com o parceiro ou com a parceira, como é que vai ser isso? Se ela é a única responsável, como é que isso vai acontecer? Ela não sabe o que vai acontecer durante o tratamento, se ela vai poder trabalhar como você conseguiu, se ela não vai. Entendo que pode ser ainda mais pavoroso pra quem não se planejou ou não conseguiu se organizar e, de repente, é surpreendida. O que que, nesse caso, a gente começa por onde num caso desse, assim? Nossa, é super importante. Quando eu, depois que eu terminei o segundo tratamento e comecei a me envolver com essas questões, eu passei a ajudar no Instituto Oncoguia, que é um portal que tem até um número, 0800, de suporte pra pacientes e familiares de câncer. E lá tem um blog, tudo, e na época eu consegui esse foi o primeiro blog de paciente e que, conversando com o pessoal lá, bom, o que que eu posso falar no blog, não sei o que, que eu queria falar. Bom, né, juntar as duas coisas, você é de finanças, câncer, então, fala de finanças para pacientes e familiares de câncer, né? Então, foi, né, é o que você falou no começo, é um desafio juntar esses dois assuntos. Claro. Mas é necessário porque não tem como separar também. Então, foi muito interessante esse período, né, desenvolver esses temas, porque o que que precisa, quais são as dicas, né, que eu daria para essa pessoa que tem um diagnóstico e precisa cuidar das suas, né, precisa dar um jeito nas finanças porque não estava planejado. Primeiro, precisa procurar alternativas de tratamento, tem muito tratamento que se encontra muito bom no sistema público ou com pesquisas dos laboratórios, né, que você consegue acesso sem gastar muito dinheiro. Tem hoje muitas ONGs, né, que também prestam serviços para quem tem o diagnóstico, ajudando, justamente, sabendo que não podem. Doação de perucas, né, porque a autoestima também abala, né, então, peruca, toda essa parte também é caríssima, né, peruca. E tem hoje várias ONGs que doam perucas, porque sabem o quanto que é importante e o quanto que é caro, né, então, tem esse suporte. Mas, principalmente, reunir a família, conversar, corta os gastos, diminui gastos que não são relevantes para focar no que vai ter gastos, vai ter gastos imprevistos durante o tratamento, assim, a chance disso acontecer é muito alta. Então, reduz, né, outras despesas para focar nisso, se reunir a família para se organizar, quem, os outros membros, né, que não estão passando pelo tratamento, como podem ajudar financeiramente. Então, tudo isso é fundamental, como fazer, de repente, os outros membros ou familiares que possam emprestar dinheiro, né, ajudar ali, ou membros que possam fazer renda extra para ajudar, contribuir ali com despesas do tratamento, que às vezes não é uma despesa específica, mas é o fato da pessoa que está se tratando não ter que trazer o dinheiro, né, do trabalho dela, isso já gera um conforto grande. E ela se sentir amparada também, né, Vivi? Sim, isso é fundamental. Tem alguém ali, eu não estou sozinha, tem alguém me ajudando, nem que seja fazendo um esforcinho a mais para eu não precisar fazer e poder cuidar daquilo que importa no momento, né, porque é como a gente falou, nesses momentos o dinheiro, ele deve ser uma forma de alento, não um problema, né, porque... Um agente invisível de solução, né? Exatamente, é, porque nisso que você falou também, estava aqui pensando, pode ter casos em que, vamos supor, a pessoa está fazendo o tratamento todo pelo sistema público que na questão do câncer é super referência, inclusive, né, ou até todo coberto pelo plano de saúde, mas o fato de ela ter que abrir mão de outras coisas pode pesar também no orçamento, né, ela desacelerar um pouco no trabalho, de projetos que ela participava, enfim, uma série de questões que pode diminuir e uma coisa que eu acho que pesa é não saber quanto tempo essa situação dura, né, é tão individual isso, é uma coisa tão de caso para caso, tem mulher que precisa operar, tem mulher que não precisa, quanto tempo de tratamento, então, é uma situação talvez de longo prazo para muitas, né? Sim, sim, e não tem como negar que também, dependendo de como é esse diagnóstico, de como o tratamento evolui, às vezes, a pessoa vai direcionando para isso piorar, né, o diagnóstico, se tiver metástase, às vezes, se tiver uma complicação mesmo, além da doença, né, então, a quimioterapia, tem gente que tem que internar, porque durante a quimioterapia passa muito mal, né, então, tem todas essas questões, então, esse apoio da família é fundamental para ajudar, né, nesse tratamento e ajudar, né, nesse respaldo também financeiro, isso é fundamental. Uma das coisas que eu comecei a escrever lá nesse blog, na época, depois de um tempo, que eu comecei a encontrar casos de pessoas que por causa de um diagnóstico de câncer, encontraram um trabalho, começaram a ganhar mais no trabalho, se reinventaram no trabalho. E conseguiram isso como, sei lá, um fortalecimento até? Exato, então, por exemplo, a primeira pessoa que eu comecei a ajudar que era a minha depiladora, eu estava terminando o tratamento e ela falou, olha, eu tive o diagnóstico. Primeiro ponto, primeiro que ela tinha tido o diagnóstico, tipo, em agosto, era dezembro, o tratamento dela ainda não tinha começado. Existe uma lei que diz, que garante que todo mundo tem direito ao tratamento, começar o tratamento no máximo 60 dias depois do diagnóstico. E é super importante, porque a evolução pode ser rápida. Então, existe essa lei que já estava fora, né? Então, isso é super importante as pessoas saberem e exigirem isso. Seus direitos. Isso é o direito. Conhecerem a lei também, né? Para poder exigir. Então, ela fez o tratamento e o que ela fez? Ela não conseguia mais ir no salão, depilar e tal, fez a cirurgia, né? Ela começou atendendo a casa dela. Aí, ela começou a pessoa não tinha gasto com transporte, não dividia dinheiro com o salão. Muitas clientes foram, eu inclusive ia lá me depilar com ela, quer dizer, né? Eu demorei para ter que depilar, mas logo quando eu precisei fui lá. E ela começou a ganhar mais, a ter mais qualidade de vida, porque não tinha o tempo do transporte e começou a ganhar mais. Teve uma outra pessoa que eu conheci também, ela tinha uma corretora de seguros até. Ela estava começando quando teve o diagnóstico. Ela tinha o seguro de vida, recebeu o seguro de doenças graves. Aquilo deu conforto para ela, então ela estava tranquila, mas ela continuou trabalhando, continuou tendo clientes, atingindo as metas dela e conseguiu impulsionar. E tem um caso muito interessante de uma moça, hoje ela tem uma fábrica, mas ela, não foi ela que teve o câncer, foi o filho dela, teve uma leucemia, sei lá, com 5, 8 anos de idade e ela era vendedora de porta em porta, no Espírito Santo ela é. E aí ela não podia mais ficar viajando, vendendo, ela teve que ficar em casa, cuidar do filho e tal, o marido era policial, enfim, aí ela precisava de dinheiro para cuidar do filho e de tudo aquilo. Enfim, ela foi desenvolvendo, foi desenvolvendo as coisas e ela criou uma marca de produtos íntimos, de hidratantes íntimos. Hoje é, hoje é, tem uma fábrica, assim, imagina, hoje ela ficou super bem porque o filho dela teve câncer. Nossa, é contraditória. O filho dela se curou, hoje está bem e tudo. É muito maluco, o que motiva, muitas vezes, uma virada na vida da pessoa, né? Exato. Não desejo isso para ninguém, mas acho que essas histórias, elas acabam mostrando o quanto é diferente a forma de enfrentar doenças por cada pessoa, né? Exato. É, porque você encara de uma maneira muito real a sua finitude e quando você percebe a sua finitude, você passa a ter uma atitude diferente frente às coisas, né? E situando os casos que as pessoas realmente se deprimem, né? E elas se entregam ali, existem muitos casos de superação, porque você se coloca num limite máximo ali e você percebe a tua finitude. Então, você arrisca mais, você passa, poxa, tudo daqui, né? Eu tenho uma amiga que ela diz, para quem tem um, dois é o dobro. Então, você olha aquilo com uma perspectiva totalmente diferente e te dá uma energia de você correr atrás, você assume mais risco porque você já está presenciando o risco no seu limite máximo, né? Então, eu acredito que seja uma alavanca impulsionadora para muita coisa. Um mecanismo de defesa também, talvez, né? e porque você percebe muitas histórias de pessoas que, olha, eu não vou me deixar bater, vou lá e vou atrás, vou correr. Então, acho que tem esse elemento de comportamento importante. Agora, Vivi, eu queria te fazer uma pergunta, assim. A gente falou, né, de casos mais genéricos, a Renata trouxe, te pediu dicas para aquelas pessoas que não conseguiam se organizar até agora e que estão enfrentando, estão no meio desta situação. Mas agora, você como planejador, eu queria entender o seguinte, das pessoas que têm ali uma vida financeira organizada, que têm ali recursos, etc. Existem algumas questões que uma pessoa que passa por um diagnóstico como esse se beneficia de alguma forma. Eu vou dar um exemplo. Eu uma vez li a respeito de pessoas que fazem cirurgias cardíacas, por exemplo, têm alguns benefícios de imposto de renda ou coisas do gênero. Você consegue acessar, por exemplo, o seu FGTS em casos de doenças graves, fora o seguro de vida. Então, existem algumas coisas que essas pessoas que não sabem, assim como você comentou aí da sua depiladora que não sabia essa regra que você nos contou aqui agora, outras que as pessoas não acessam, mas elas teriam direito, por exemplo? Sim, tem. Tem vários direitos que o paciente com diagnóstico de câncer tem. Então, tem o próprio benefício de doenças graves do INSS, né? Então, ela passa a receber... Tipo, eu não fui no INSS, não é... Não acessou isso. porque na hora também... Isso é importante a família ajudar. Porque na hora é tanta coisa... Você está tão focada no tratamento? Você fala, eu vou no médico, eu vou ver o tratamento, eu nem lembro disso, né? Então, tem alguém que ajuda a lembrar e ajuda a ir atrás, né? É importante. Então, esse benefício da pensão, né? De doença, tem... Tem gente que pode se aposentar. Isso. Eu acho que era mais nesse sentido que eu estava dizendo. dependendo da idade, do tipo do diagnóstico... Então, acho que ele ia ser o caso do que eu também que eu mencionei. Tem o caso de previdência privada que... de PGBL que também consegue resgatar uma parte reduzindo o imposto. Tem uma... Não lembro como é que está exatamente a regra agora, mas tem um benefício ali. Eu lembro que um cliente meu teve câncer de próstata e era de uma previdência fechada que ele tinha na empresa. Ele conseguiu resgatar sem pagar o imposto. Tem até previdências fechadas que dão... As pessoas já entram no benefício, né? Começam a acessar o benefício e não necessariamente precisam mais contribuir. Então, depende também da regra da previdência fechada. O próprio seguro que você falou. O seguro de vida. Você mencionou antes o seguro de vida. Sim, que ela pode receber. Então, é importante saber que às vezes a pessoa fez um seguro e não sabe que tem. Exatamente. Então, vê se tem esse seguro. Tem no carro também, né? Então, passa a ter direito a ter a carteira do PCD, comprar o carro com isenção fiscal. E no caso da cidade de São Paulo, ser isento do rodízio também, né? De carros. O que mais? Tem alguns benefícios. que vale pesquisar, né? Mas é interessante porque é isso, né? Muito. Às vezes você tem ali uma série de coisas que você pode se beneficiar, que vai trazer mais eficiência para o teu planejamento, para os teus investimentos e as pessoas nem sabem, portanto nem acessam, né? E direito é direito, né, gente? Está aí para as pessoas fazerem o bom uso daquele benefício que elas têm direito a acessar, né? Então, é importante também... Na aposentadoria, quem recebe de aposentadoria do INSS também deixa de pagar que ele não vai mais descontado do imposto, sabe? Então, a aposentadoria fica isento. No portal do Oncoguia, no caso, lá tem essa parte também de direitos, né? Aí atualizam e tudo. Geralmente, nos consultórios dos médicos também tem um livrinho lá sobre esses direitos. É super importante. Muito. Nossa, muito importante. Agora, uma outra coisa que acho que é super importante é... Você falou de rede de apoio familiar, amigos, aquele esforço coletivo da família para tentar superar juntos o momento. Mas entendo que pode ser tão importante também uma ajuda profissional de grupos de pessoas que podem também se transformar numa extensão da família, né? De acolher pela experiência passada, por entender o que a pessoa está passando naquele momento e talvez poder ser mais uma fonte de apoio e de busca de força e de resiliência para conseguir passar pelo momento, né, Vivi? Fundamental. Eu participei de alguns grupos. Hoje tem bem mais grupos de pacientes. Eu participei de um que era pacientes, profissionais de saúde e familiares. E era muito legal porque alguém que chegava lá que acabou de ter um diagnóstico vai lá assustado, né? Porque a família também não sabe o que é aquele diagnóstico. Então, a hora que você vai lá, conversa com outras pessoas que também passaram por aquilo, que tem uma história, que conta, olha, comigo foi isso, foi desse jeito, tá sendo assim, tá sendo assado. A gente trocar essa experiência de pacientes é fundamental, é muito boa. então, às vezes, tem gente que tem resistência de ir nesse tipo de grupo que fala, ah, eu vou ir lá, vou ver um monte de gente com câncer. Pessoas que eu não conheço. Pessoas que eu nem conheço. Exato, nem conheço e tal. Mas é ótimo, é a melhor coisa porque são pessoas que estão no mesmo momento que você. Vão te entender. Que estão passando por coisas parecidas ou que já passaram pelo que você está passando e vão te dar dicas, vão te entender exatamente. É ótimo, é muito bom. Eu fui em vários grupos, tenho amigas desses grupos até hoje. Olha só. É. Agora, você tocou num ponto muito importante que é a questão da família também ser afetada indiretamente pela doença, né? E dificilmente a família sabe o que fazer em momentos como esse, né? É incrível o quanto a família, de certa maneira, adoece junto e se sente perdido até, por exemplo, muitas vezes o tratamento exige uma espécie de dieta para o paciente, ou tem alimentos que podem ser prejudiciais para aquele paciente por causa do tratamento e a família precisa conhecer, ela vai ter que aprender uma série de coisas para poder ajudar a pessoa a se recuperar, né? Sim, desde a forma como é feita a comida, tipo, não pode ter colher de pau, não pode ter tábua, um monte de coisa, armazenamento na geladeira, qualquer coisa possível de ter micro-organismos tem que ser eliminado da cozinha, né? Tipos de alimento, alimentos melhores também, que ajudam a tirar o enjôo, esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso a família precisa aprender, sim, junto, né? Tá junto ali para ajudar na preparação desses alimentos é fundamental. Então, essa, né? A família está ali junto, né? Ajudando. Então, a família também é afetada. por isso que muitas vezes tem grupos que também os familiares vão ou só os familiares vão. É importante que o familiar também vai ser ajudado. E tem muita gente que se afasta, né? Fala, ai meu Deus, a pessoa está com câncer, não sei o que falar, o que eu faço. Aí se afasta. Como é que eu ajudo? O que eu digo para a pessoa, né? Às vezes dá uma... Nesses casos, não tem que se preocupar o que eu digo, né? É só você ficar do lado. Pega a mão e fica do lado. Vê o que ela precisa. Vai lá fazer o almoço para ela, fazer a comida ou leva uma comida, né? Pergunta qual que é o tipo de comida que você está podendo comer. Ajudar com essas pequenas coisas. Ai, eu tinha uma amiga que ela me ajudou super. Ela me levava na quimioterapia, me levava no médico, foi na escola comigo buscar a minha filha. Então, coisas assim que... As coisas mais simples que fazem toda a diferença. Exato. Que coisa, né? Nossa, incrível, Vivi. Incrível, não? Assim, é... De conhecer a experiência, saber que é uma coisa que muitas mulheres enfrentam, né? Muitos homens em outros diagnósticos, né? De diagnósticos de outros tipos de câncer. E acho que a importância dessa conscientização e eu acho que curioso você falar que da primeira vez para você era uma coisa que você não queria se envolver e quando você se envolveu o universo se abriu para você, né? Porque eu acho que a gente acaba aprendendo e vendo a importância de ajudar o outro quanto isso também nos alimenta, né? Então, muito legal. Parabéns pela sua história. Obrigada. por ter vindo aqui de novo para contá-la para a gente, né? É, obrigada. Antes de terminar, só tem uma outra curiosidade. O seu livro. O que tem nele? Conta um pouquinho para a gente. Ah, eu trouxe aqui o livro O Vivificar Superando Eu Adorei o Título. Então, no livro eu conto durante, quando eu tive o segundo tratamento, durante o tratamento eu comecei a escrever. Então, aquilo que eu comecei a escrever para me ajudar, depois, quando eu comecei a ajudar outras pessoas, eu vi que o que eu tinha escrito poderia ajudá-las. Então, eu peguei tudo aquilo, organizei e aí virou o livro. Então, o livro conta desde esse processo de como, né? Que eu entendi como que o câncer veio na minha vida. Todos os tratamentos que eu fiz também. Eu fiz um monte de tratamentos complementares, não só os médicos, né? Fala um pouco desses tratamentos. Então, eu conto toda essa história e as lições principais, as lições que eu aprendi com tudo isso, né? Nessa superação. E no mês de outubro, né? No mês de outubro, todo mês de outubro rosa, eu faço uma campanha que eu disponibilizo o livro eletrônico pela Amazon gratuitamente, do dia 27 a 30 de outubro. Que legal! Olha só, que legal! Eu vou entrar na Amazon e baixar o livro. Você falou que você conta um pouco aí das lições que você aprendeu com o seu tratamento. Conta uma pra gente. Conta. Bom, vou contar do nome do livro. Tá. Que o nome do livro não é só uma brincadeira com o meu nome, né? Vivificar é um verbo. Significa renascer, dar vida, ressuscitar dentro da própria vida. Que é o que a gente acaba fazendo muito mais diante de dificuldades, né? Como a gente viu, pessoal, né? Quando você vê a finitude, você vê que tem que fazer alguma coisa pra mudar. Então, essa mudança, né? Esse encontrar um novo significado, encontrar um novo caminho que a gente tem que fazer perante dificuldades. Essa é a primeira lição, né? Realmente, respirar fundo e encarar. Não desistir, né? E ir em frente e vivificar, se renovar, se reinventar ali constantemente, né? Até vou aproveitar pra comentar, né? É interessante, né? Lá atrás, quando eu comecei a escrever histórias de pessoas que se reinventaram a partir do câncer, acho que foi uns dois anos atrás que eu faço bastante palestra de Outubro Rosa. Acho que foi uns dois anos atrás que eu fui fazer uma palestra e eu... caiu a ficha, né? De que eu tinha me virado em uma daquelas histórias. Porque por causa do livro, por causa disso tudo, eu acabei saindo da assessoria de investimentos e aí que eu me reinventei, aí que eu comecei, de fato, a fazer o planejamento financeiro e... e... criei tudo que eu tenho criado aí nos últimos anos com o meu trabalho. Mas eu só saí da assessoria de investimentos porque eu tive o câncer que ele escreveu o livro, né? Olha só. E aí foi se desdobrando, né? Pra entender o que tá na nossa frente. Pois é. Ai, Vivi, eu gostei tanto. Obrigada. Nossa, foi muito legal. Obrigada por ter dividido sua história com a gente. Eu acho que esse tipo de relato tão real, tão duro ao mesmo tempo, mas que tem um desfecho tão bonito como é o seu, eu acho que isso sempre pode inspirar muita gente que tá se sentindo numa encruzilhada e não sabe pra onde ir, a quem recorrer, pra quem pedir ajuda, né? Então, é tão importante a gente usar os canais que estão aí disponíveis pra compartilhar mesmo essas inspirações. Então, eu queria te agradecer demais por ter aberto aí seu coração com todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, né, Ana? Nossa, incrível. Muito legal. Parabéns pela sua história e parabéns por superar o imponderável. Não é? Muito obrigada. Obrigada, meninas, de verdade, assim. E queria agradecer demais a vocês que acompanharam esse episódio tão especial nesse mês tão especial pras mulheres, né? Espero que as dicas sejam úteis e que tenha servido também de inspiração pra vocês e pra quem vocês conhecem e quiserem compartilhar. A gente vai ficar também muito feliz. Até lá. Até o próximo. Transcrição e Legendas por QTB Vamos lá.